Olá, seja bem-vindo à Disciplina de Química Geral 2. Eu sou o professor Giannilso Lima e hoje iremos estudar o modelo da mecânica quântica e também os números quânticos. No módulo passado, nós estudamos os conceitos de matéria e energia e a evolução dos modelos atômicos, assim como a estrutura eletrônica do átomo. Hoje nós iremos nos debruçar em tentar compreender o modelo atualmente aceito, chamado de modelo orbital, que é ancorado nos conceitos básicos da mecânica quântica. Para isso, precisamos compreender o que seria a mecânica quântica. Trata-se de uma teoria da física quântica que estuda os sistemas físicos atômicos e subatômicos. Em outras palavras, a mecânica quântica vai tratar da interação radiação eletromagnética versus átomo. Em outras palavras, ela vai quantificar esta interação em termos de energia. Daí o termo quântum. Quântum significa quantidade ou pacotes de energia. Em 1900, um físico chamado de Max Planck, ele vai propor a chamada hipótese quântica de Planck. Ele vai dizer que uma onda transporta uma quantidade de energia e esta quantidade de energia é quantizada. Portanto, a energia é proporcional à frequência através da equação E igual a H vezes a constante de Planck vezes a frequência Ni. Então, lembrando que uma onda é um campo magnético e um campo elétrico ortogonal entre si, oscilando no espaço, em relação a um determinado eixo de propagação. Portanto, em palavras mais simplistas, uma onda seria um quanto de energia viajando no espaço. Em 1905, um outro físico chamado de Albert Einstein, ele vai estudar o efeito fotoelétrico. O que seria o efeito fotoelétrico? Considere uma determinada radiação que transporta um quanto de energia específico e esta radiação interage na superfície metálica. Quando ela interage na superfície metálica, neste primeiro caso, em 700 nanômetros, você observa que não aconteceu a emissão de partículas, mas quando uma onda de energia superior, ou seja, uma onda em 550 nanômetros interage com a superfície metálica, acontece a emissão de partículas. Então, neste momento, a onda, que é um pacote de energia, se converte em matéria, enquanto o elétron é emitido aqui na forma de partícula. Já a imagem à direita mostra um esquema mais realístico, na qual nós podemos perceber uma determinada radiação que interage com a superfície metálica e essa superfície metálica emite aqui uma quantidade de elétrons que é capturada por um sistema, por um circuito externo, gerando, portanto, uma corrente fotovoltaica. Então, este é o chamado efeito fotoelétrico que rendeu o prêmio Nobel a Albert Einstein em 1921. Einstein afirmava que a incidência de luz sobre uma superfície metálica limpa e no vácuo provoca a emissão de elétrons. Já em 1913, Newborn, que seria um físico dinamarquês, ele aproveita a hipótese de Planck, assim como os estudos relacionados ao efeito fotoelétrico e aplica estes conceitos na teoria atômica. Ele se destaca justamente por ser o primeiro físico a aplicar estes conceitos na teoria atômica. De acordo com o modelo de Bohr, ele vai dizer que no átomo somente existe estados estacionários de energia definidos para o elétron, que seria o chamado estado normal ou estado fundamental de energia. Volvo a dizer que este elétron, quando em contato com uma radiação externa, ele pode realizar transições eletrônicas. As transições podem ser do tipo absorção ou podem ser do tipo emissão. Um elétron, quando ele recebe energia externa, ele transita para um nível mais energético e, portanto, ele realiza uma transição do tipo absorção. No estado de alta energia, esse elétron tende a perder energia na forma de luz, retornando ao estado de menor energia ou estado fundamental, realizando, portanto, uma transição do tipo emissão. Neste sentido, o elétron estaria permanentemente realizando transições de absorção e de emissão, assim sendo, ele não seria diretamente atraído pelo núcleo, tentando dar uma solução ao modelo atômico anterior, que seria o modelo de Hutterfall. Posteriormente, Bohr, ele também consegue explicar os espectros de absorção do hidrogênio e também os espectros de emissão, correlacionando estes espectros, que são resultados experimentais, com uma equação empírica. A equação correlacionava o comprimento de onda com os estágios finais e iniciais de energia que o elétron ocupava dentro da eletrosfera atômica. De tal modo que nós temos três situações específicas, chamadas sérias de emissão. Um elétron que estaria em qualquer nível de energia superior a n igual a 1, este elétron transitando para o nível n igual a 1, seria chamada séria de Lima. Analogamente, quando o elétron está em um nível de energia superior a 2 e ele transita para o nível 2, nós estamos na série de Balmer. E do mesmo modo, quando o elétron está em um nível de energia superior a 3 e ele transita para o nível 3, nós temos aí a série de Hitz-Paschen. Então, nós temos essas três sérias de emissão para o átomo de hidrogênio. Contudo, o modelo de Bohr, ele foi aceito até 1925. Já em 1925, a mecânica quântica já tinha seus conceitos bem mais evoluídos e, ademais, o modelo proposto por Bohr já não atendia às expectativas da física de acordo com a mecânica quântica, uma vez que este modelo era falho quando se tratava de átomos multieletrônicos. Em 1925, um físico francês chamado de Luís de Bogli, ele enunciou o seu princípio da dualidade da partícula onda, ou seja, o que era de fato os quantos de energia ou os elétrons? Será que quanto seria apenas energia ou poderia se comportar como matéria? Será que o elétron era apenas matéria ou poderia se comportar também como energia? Então, eis o princípio da dualidade da matéria? E de Bogli, ele vai levantar a hipótese do elétron poder se comportar, ora como onda, ora como partícula. E aí ele faz o seguinte anunciado, dependendo das circunstâncias, a luz pode se comportar como onda ou como partícula na chamada dualidade onda-partícula. Então, avançando um pouco mais, o modelo clássico de Niels Bohr foi abandonado em 1925 e substituído pelo modelo quântico, baseado na mecânica quântica e nos chamados orbitais atômicas. Em 1926, um físico chamado Schrodinger, ele faz a proposição de reações, aliás, de equações que tentam justificar o comportamento eletrônico dentro de um espaço físico em torno do núcleo atômico, na qual ele vai denominar de orbitais. A equação de Schrodinger permite calcular a chamada função matemática, que é uma função de onda, associada ao movimento de uma partícula sob influência de um campo de força de potencial V, em função do tempo. Em outras palavras, a equação de Schrodinger, ela vai correlacionar alguns termos físicos que acontecem dentro do átomo. Quais são esses termos físicos? A energia cinética que o núcleo possui, a energia cinética que os elétrons possuem, a repulsão nuclear entre as partículas presentes no núcleo, a atração eletronúcleo, assim como a repulsão eletrônica. Cada um desses termos, cada um desses termos matemáticos, vai descrever o comportamento físico relacionado ao já supracitado, de tal modo que o conjunto desses termos matemáticos vai definir o chamado operador, que é o operador Hamiltoniano, de acordo com a equação de Schrodinger. E esta equação, ela vai ter como resolução o chamado orbital. O que seria o orbital? Seria uma função de onda que fornece o contorno do orbital eletrônico, de tal modo que o quadrado desta função de onda também fornece a chamada probabilidade de se encontrar o elétron, ou seja, a densidade eletrônica. E aí nós temos esta imagem à esquerda, mostrando o que seria de fato o orbital. O orbital seria uma região espacial em torno do núcleo, na qual a probabilidade de se encontrar o elétron é máxima. Então nós temos aí a imagem demonstrando o que seria um orbital do tipo S. Já a imagem à direita mostra a relação de tamanho entre núcleo e orbital. Enquanto o núcleo possui ali uma dimensão em torno de 10 a menos 4 ângulos, já a eletrosfera possui uma dimensão em torno de 1 a 5 ângulos. Então você consegue perceber claramente que o núcleo tem tamanhos ali praticamente desprezível, em torno de 10 mil vezes menor do que o próprio tamanho atômico. Então, passando mais adiante, a resolução da equação de Schrodinger vai nos dar estas projeções espaciais da qual Schrodinger determina como sendo orbitais. E dependendo do tipo de orbital, nós vamos ter aí estas configurações espaciais. Orbitais do tipo S são do tipo esféricos. Orbitais do tipo P, na verdade, são três tipos de configurações possíveis na forma de halteres. Esses orbitais P estão em torno dos níveis, dos eixos X, Y e Z. E nós temos também cinco possibilidades de configuração para os orbitais D e sete formas de configuração para os orbitais do tipo F. Lembrando que, mais uma vez, a equação que define esses orbitais, elas são advindas da resolução matemática da equação proposta por Schrodinger. Avançando um pouco mais, Schrodinger também define os chamados números quânticos. Nós temos o número quântico principal, símbolo N, que representa a distância do elétron em relação ao núcleo, assumindo valores de 1, 2, 3, até valores mais infinitos. Em outras palavras, representa os níveis de energia atômico. Já o número quântico secundário, conhecido também como azimutal, de símbolo L, representa a forma geométrica do orbital ocupado pelo elétron. Em outras palavras, se o orbital é do tipo S, esférico, então nós temos que o número quântico azimutal é igual a zero. Já se o orbital for do tipo P, o número quântico azimutal equivale a 1, enquanto para os orbitais D e F, os números quânticos secundários equivalem a 2 e 3, respectivamente. O terceiro número quântico, ou chamado número quântico magnético, possui como simbologia ML. Este número, ele representa a orientação do orbital no espaço. Então, pode assumir valores inteiros, tais como variando entre mais L até menos L, inclusive variando de zero. Então, o número quântico magnético depende do número quântico secundário azimutal. Com exemplo, se o azimutal for zero, então o magnético também será zero. Se o azimutal for 1, ou seja, orbital P, então o número quântico magnético, ele varia de menos 1, zero e mais 1. E assim, sucessivamente, para o número quântico azimutal equivalente a 2, o magnético varia de menos 2, menos 1, zero, mais 1 e mais 2. E assim, consequentemente. Já o quarto número, seria o número quântico que o spin, representado pela letra MS, representa a orientação possível do orbital no espaço. Pode-se assumir valores quantizados como sendo mais meio ou menos meio. Mas, na verdade, este número quântico, em outras palavras, ele está associado à rotação do elétron no espaço. Esse elétron pode estar rotacionando em direção a um determinado campo magnético ou em relação ao sentido oposto desse campo magnético. Então, esses dois sentidos, em consonância com o campo ou oposto ao campo aplicado, vai gerar dois modos de rotação que vai gerar dois números quânticos de spin, como sendo mais meio e menos meio. Por fim, nós temos aí o diagrama de Linus-Pollin. Pollin, em conjunto com Friedrich Hunt, que também eram químicos, eles propuseram uma ordem crescente de energia para os níveis eletrônicos ocupados pelos elétrons. Então, nós temos aí na primeira linha aqui, no modo linear, nós temos os níveis de energia em ordem crescente. 1s², 2s², 2p6, 3s². À medida que eu me desloco para a direita, eu aumento aqui a energia do nível ocupado pelo elétron. E estes níveis de energia podem ser reagrupados na forma de um diagrama, tal como vocês estão vendo aqui, é o chamado diagrama de energia de Linus-Pollin. Ok? Se você gostou, aproveite e acesse o AVA, o material de apoio, tá bom? Qualquer dúvida, estaremos sempre à disposição. Tenha bons estudos, agradeço a presença e até mais.